A televisão é feita de diversidade, desde o futebol até a cultura, passando pelo lado mais glamouroso do mundo dos famosos, os nossos canais tem uma oferta variada e para todos os gostos. Você decidiu e os vencedores foram. Abre aspas, portugueses pelo MUNDO, fecha aspas, da RTP, venceu na categoria de melhor programa de informação cultural. Abre aspas, passadeira, V, E, R, M, E, L, H, A, fecha aspas, da SIC Caras, foi o vencedor na categoria de melhor programa social. Abre aspas, a Gabriela Gobral tem de me pôr apresentar os Globos de Ouro, fecha aspas, disse Cláudio Ramos, um dos comentadores do programa vencedor. Abre aspas, mais, F, U, T, E, B, O, L, fecha aspas, da TV 24, foi o escolhido na categoria de melhor programa desportivo. BR, a transmissão em direto da gala Troféus de Televisão 2018 está disponível aqui e em todas as contas de Facebook do grupo Impala.